Como não dar furo no teu estoque? Tanto você vender aquilo que você não tem, e aí não ter o produto para enviar para o cliente, quanto ter que pausar os teus anúncios porque você deixou faltar estoque. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu vou te ensinar como não deixar faltar estoque e nunca, porque você possa vender mais. Então, se esse assunto te interessa, fica comigo até o final desse vídeo. Sou Gilmar Teobaldi, sou fundador aqui da Academia de Commerce, e aqui a gente faz na prática o campo de batalha. A gente tem mais de 30 funcionários, temos uma operação de comércio eletrônico, e a gente testa e traz aquilo que funciona e aquilo que não funciona para você. E tudo que eu te peço em troca é que você clique em curtir e se inscreva no canal. Marca o sininho para ser notificado dos próximos vídeos aqui da Academia de Commerce. Sem mais delongas, vamos lá. Bom, primeiro você tem que entender duas coisas. O deixar faltar estoque porque você vendeu e você não tem mais o produto, vendeu mais do que você tinha em estoque, isso você soluciona com um hub. O que é um hub? É um sistema que a gente tem, a gente indica aqui a loja hub, lojahub.com.br, vai aparecer aqui o link para você. O que o hub faz? O hub, você vende no Mercado Livre, o hub recebe a venda, e ele baixa o estoque na Amazon, ele baixa o estoque na Shopee, ele baixa o estoque na loja virtual, na Magalu, na Via Varejo, ele baixa o estoque. Ou seja, você colocou aqui no hub que você tem 100 unidades, não importa aonde vender. Quando bater as 100 unidades, todos estarão zerados. E você não vai vender aquilo que você não tem. Logo, você não vai ter problemas com o Marketplace, que não vai te punir porque você não vai postar o produto que você vendeu, e nem problemas com o cliente, que não será necessário abrir uma reclamação, porque você não tem o produto, não será necessário ele te xingar, não será necessário ele falar mal da tua marca. Então o hub resolve, lojahub.com.br. Você consegue controlar teu estoque 100% pelo hub, beleza? Agora, Gilmar, constantemente eu tenho problemas de deixar faltar produtos. Vende tudo, acabou o estoque, eu já uso o hub, mas aí demora mais três dias para chegar o produto e eu não estou conseguindo fazer isso daí se encaixar. É o seguinte, se você usa o fulfillment do Mercado Livre, você vai entender bem o que eu estou falando. O fulfillment do Mercado Livre tem uma inteligência que ele te diz quantas peças você deve enviar nos próximos dias para o fulfillment, porque ele se baseia na seguinte regra. Quanto tempo você demora para mandar? Ele tem lá, esse vendedor que demora cinco dias para mandar o produto aqui para o fulfillment. Quantas ele vende em cinco dias? Ah, em cinco dias, os últimos cinco dias ele vendeu dez unidades. Ou seja, ele libera dez unidades para você enviar. Nunca, vamos lá, fazer um, se não entender eu vou fazer mais, exemplificar. Digamos que você está no interior, você demora dez dias para você ter o produto. Você encomendou o produto, demora dez dias para chegar no teu estoque. E aí você vai fazer o seguinte, nos últimos dez dias, quantas vendas ocorreram desse produto que a gente tem? Vou falar de um produto. Quantas vendas ocorreram? Ah, foram trinta vendas. Se for trinta vendas, nos últimos dez dias, você demora dez dias para receber o produto, você nunca pode ter menos de trinta produtos no teu estoque. Entendeu? Se em dez dias você vende trinta, você demora dez dias para receber o produto, então você nunca pode ter menos de trinta. Ah, Jumão, mas o meu é três dias. Nos últimos três dias você vendeu dez produtos. Ou seja, e demora três dias para chegar, você precisa ter pelo menos dez produtos sempre no teu estoque. Como que você aprendeu a fazer isso, Jumão? Comprando da China. Porque demora três meses para chegar. Ou seja, eu olho assim, ah, nos últimos três meses, quantos desse produto vendeu? Ah, vendeu trezentas peças. Vou botar aqui uns vinte por cento de aumento ainda. Eu faço esse cálculo. De aumento nas vendas ainda. Eu sempre jogo pra cima, eu não penso que vai diminuir não. Eu quero que aumente. Eu coloco uns dez, vinte por cento em cima ainda e coloco. Ah, então, se nos últimos noventa dias vendeu trezentas, tenho quantas no estoque? Ah, eu tenho quinhentas. Então, quando chegar em quatrocentas, eu preciso comprar outro container. Porque essas quatrocentas peças vão vender nos próximos noventa dias. Então, se você fizer esse cálculo, você nunca vai deixar faltar estoque dos seus produtos. Tudo bem, quem tem um estoque gigante, tem que utilizar uma inteligência pra isso. Inclusive, acabei de ter um insight. Por que não aplicar no Loja Hub isso? Se ele tem o teu estoque, ele sabe quantos ele vendeu. Vou ver com a equipe de programação. Não é promessa pra quem já é usuário do Loja Hub. Mas acredito que dê pra fazer isso. Dando pra fazer isso, vou implementar ali. Aí o próprio Loja Hub vai te falar, olha, vai aparecer um vermelhinho. O produto vai ficar sem estoque. Interessante, gostei. Mas, eu não conheço nenhum sistema que faça isso. Hub não. Mas enquanto isso não está sendo implementado, pode fazer da forma que eu te falei. E você não vai ficar mais sem estoque pra vender. É só olhar o prazo de entrega e quantas vendas estão ocorrendo nesses últimos dias que são iguais ao prazo de entrega. E você vai saber quando exatamente você tem que comprar os seus produtos. E isso vai melhorar o teu fluxo de caixa. Você não vai comprar nem pra mais e nem pra menos. Porque você sabe exatamente mais ou menos quantos irão vender nesses dias que você vai comprar. Bom, espero que de alguma forma eu tenha te ajudado a abrir tua mente sobre esse assunto. E até o nosso próximo vídeo. Depois que você se inscrever aqui no canal. Se inscreve aí, cara. Valeu! E aí E aí